Vamos em frente, agora acionando o Rio de Janeiro, a Justiça condena um dos réus e absolve o outro no julgamento pela morte do cinegrafista da Bandi Santiago Andrade em 2014 no Rio de Janeiro. Caio Silva de Souza, que poderá recorrer em liberdade, recebeu a sentença de 12 anos de prisão em regime fechado pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Fábio Raposo Barbosa foi absolvido e neste caso o Ministério Público deve apresentar um recurso. O julgamento foi concluído somente durante a madrugada. Estávamos todos aqui na expectativa e ao lado dos familiares do Santiago Andrade, que estavam numa imensa expectativa, coração apertado, para que esse julgamento ocorresse de fato. Porque já havia sido protelado, postergado em 2019, para que pudessem ver a justiça sendo feita. Para que pudessem ter algum alívio no coração, porque o Santiago não volta, mas uma família que esperou quase 10 anos para ver esse dia chegar. E no entanto, ver esse dia chegar com um dos condenados podendo recorrer em liberdade e o outro que foi absolvido ainda com mais um passo no trâmite jurídico, no trâmite judicial, porque o Ministério Público ainda apresenta um recurso. A Luana Bernardes está conosco, vai trazer todos os detalhes. Bom dia para você, Luana. Oi, bom dia, Sheila. Bom dia, Megali. Ontem, a justiça mudou, né? Os dois respondiam por homicídio qualificado com emprego de explosivo, cuja pena podia chegar até 30 anos de prisão, mas o tribunal de júri concluiu que não existiu dolo eventual. Logo, os acusados passaram a responder por lesão corporal seguida de morte em liberdade, né? A família de Santiago disse que vai recorrer até o quanto puder dessa decisão, que saiu por volta de duas horas da manhã. E ontem, a viúva Arlita Andrade falou sobre o dia da morte, desabafou sobre o dia da morte. O que fizeram com ele foi uma covardia. Eles disseram que queriam atingir um policial. Eles disseram na delegacia, mas eles atingiram Santiago, que era um ser humano, igual ao policial. Ele estava de costas, ele não pôde nem se defender. E o que achei mais doloroso é que ele caiu, todo ensanguentado, mas segurando a máquina dele, a câmera, que ele era companheiro dele, ele caiu. Só para lembrar, no dia do crime, o Santiago Andrade estava cobrindo uma manifestação no centro do Rio, estava com a câmera, segurando a câmera, quando esse rojão foi lançado e caiu justamente entre a cabeça dele, e o equipamento explodiu ali. Ele teve morte cerebral confirmada alguns dias depois. E ontem, durante o depoimento, Fábio Raposo disse que, na época, era frequentador de manifestações contra o governo. Disse que, no dia 6 de fevereiro de 2014, quando Santiago foi atingido, chegou no centro por volta de seis e meia da noite, no local, viu um objeto preto no chão e pegou, por curiosidade, alegou que não sabia que se tratava de um rojão, e logo em seguida, Fábio disse que Caio pediu insistentemente pelo artefato. O Fábio foi absolvido. Já Caio, que foi o condenado a 12 anos de prisão, em depoimento, falou sobre a culpa que sente, que carrega, por ter matado Santiago. Disse que conhecia Fábio de vista e que pediu a ele um isqueiro para acender o artefato, mas alegou que não sabia que se tratava de um rojão. Obrigada, viu, Luana, pelas suas informações. A gente vai ter de aguardar agora os próximos passos ainda, né? A gente pôde ouvir aí, e é doído demais, né? Ouvir os familiares do Santiago no momento como esse, mas, enfim, essa história não acabou, né? Não acabou. Tem os novos capítulos ainda e a gente vai seguir acompanhando.